Eu sou Wagner Fajardo, coordenador geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Nós estamos aqui, terminamos há pouco a nossa Assembleia, tivemos uma participação muito grande da categoria, reafirmamos a nossa participação na greve geral desse dia 14 e vamos com certeza dar a nossa contribuição na luta nacional que está sendo travada contra essa reforma da Previdência. O governo, seus aliados no Congresso tentam de toda forma manipular, esconder informações, manipular informações e nós estamos aqui junto com a oposição que lá no Congresso faz a oposição, vamos fazer a nossa greve porque essa reforma da Previdência com certeza é um dos maiores ataques que a população trabalhadora sofre no nosso país. Na realidade, a reforma da Previdência é um retrocesso em todos os direitos conquistados desde a Constituição de 88 no que diz respeito ao sistema previdenciário que envolve a Previdência Pública, a Assistência Social e a Saúde Pública. Então, na realidade, o que o governo quer é desmontar todo o processo civilizatório e universal que significa a Previdência Pública no nosso país. E para isso nós estamos contribuindo, a nossa contribuição é participar da greve, vamos fazer essa greve e o objetivo dela é muito claro, junto com os demais trabalhadores que estão também mobilizados, é fazer a paralisação no dia de amanhã e dar uma resposta ao governo sobre essa picaretagem que está fazendo com o povo brasileiro. Nós estamos vivendo no nosso país um verdadeiro retrocesso civilizatório no que diz respeito aos direitos do povo e os direitos dos trabalhadores. E os trabalhadores têm que se organizar, têm que se unificar, porque só a resposta unificada dos trabalhadores é possível impedir o avanço dessas propostas que acabam com os direitos do nosso povo. Infelizmente, no dia de ontem e hoje também, o Tribunal Regional do Trabalho acatou algumas liminares pedidas pelo metrô, pela Via 4, pela Via Mobilidade, que são as empresas privatizadas da linha 4 e 5, e concedeu liminares praticamente tentando impedir o nosso direito de greve. Nós não podemos admitir que uma liminar diga que o metroviário tem que trabalhar 100% ou 80% da frota que está em operação, porque isso significa não ter greve. Na realidade, o que eles tentam fazer é impedir o nosso direito de greve. Então, por isso, os metroviários vão contestar judicialmente essas liminares. Nós não vamos acatá-las, porque nós entendemos que essas liminares estão completamente fora do contexto da liberdade e autonomia sindical apregoado pela Constituição de 88. Vamos à luta. A luta é difícil. Temos muitos inimigos, temos muitos, mas temos também o povo trabalhador, todo mundo muito aliado, os partidos populares que estão sempre junto com o povo, para a gente poder travar essa batalha e vamos enfrentar esses desafios. A mídia tradicional vai tentar desfigurar a nossa greve, tenta sempre nos isolar, mas nós vamos vencendo esses desafios com a luta e com a participação massiva da categoria.